Olá, eu sou Ana Júlia, instrutora de culinária do SESC de Ferreira de Santana, regional Bahia. Vamos celebrar a chegada do Natal. Hoje quero propor a vocês a receita de biscoitos natalinos. Vocês vão precisar de 300 gramas de farinha de trigo, mais ou menos, uma xícara não muito cheia de açúcar refinado, 145 gramas, 100 gramas de manteiga, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de fermento, uma colher de chá de essência, de baunilha e um ovo. Para misturar a farinha, vou botar um pouco, deixar o restante para o final, o açúcar, a manteiga, misturar com as mãos até dar o ponto da massa. E aí Se inscreva. Você vai abrir a massa com plástico para não mudar na pedra. Vou fazer um monjinho, mas pode fazer uma árvore, uma árvore ou uma estrela. A assadeira untada só com farinha de trigo. Agora, pronto. Cortado, leve ao forno. Para aquecer por 180 graus por 10 minutos. Assado e frio. Você vai decorar com chocolate branco. Você pode tinturar o chocolate da cor que você desejar. Agora, um corante para chocolate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Multicompartilha Todo dia é dia de SESC Música